Aprenda a ser um ninja. Na prática. Leg day? Leg day. Como sempre? Leg day num sábado maravilhoso. Um sábado. A gente começa a preparação desde ontem, né? Você vai dormir pensando já. Você já vai mentalizando? Tem que ir pensando em cada movimento, o que vai ser feito. Aí já vou sentindo, pô, será que meu posterior tá travado? O que eu tenho que mexer aqui? Aí hoje já acorda nervoso. Quando você acorda pra um leg day, você acorda ansioso, você acorda, tipo assim, focado e... Quando eu começo a pensar, a mão já começa a suar. É? É. É isso. Se você não tá nervoso, quando você tá nervoso, você sabe que você tá no caminho certo. Que você sabe que você tá dando o máximo no seu treino, você tá fazendo aquele trabalho progressivo. Porque hoje, tem que ser melhor que semana passada. Semana passada foi foda. Você fez um agachamento com 300 e quantos quilos? Foi 310. 310, né? Semana passada. Mas foi mais tranquilo, que aí eu não cheguei até a falha. Me estressei mais nos monarticulares. Extensorinha. Coisa mais de boa, né? Mas hoje, vou me estressar de verdade. Hoje, o que você vai fazer no seu treino? Que você já tenha aí em mente. Mano, primeiro eu vou dar uma aquecida boa no quadríceps. Porque meu agachamento... Vou fazer agachamento também hoje. O agachamento, ele distribui muito, né? O trabalho por muitos grupos. Então, como eu quero dar uma intensidade maior no quadríceps, nesse grupo. Aí a gente começa já exaurindo ele um pouquinho na primeira... Primeiro exercício. Aí vocês vão ver. O que você tem de reforçar esse treino aí pra... Pra ficar daquele jeito, ó? Mano, kit de sempre, né? Um Évora de pré-treino. Creatina. Aminohydro dentro da xeriqueira. Um pouquinho de malto também que eu coloquei. E tem uma pomadinha também que eu gosto de passar no quadríceps. Pra poder dar um esquentado. Ajuda a dar uma vascularizada. E... Eu sinto o joelho um pouquinho mais quente. Você sente melhor, né? Você trabalha melhor. Aí já vai aumentando ali a... Fluxo sanguíneo. Fluxo sanguíneo, né? Legal. Aí já leva mais nutriente. Pra poder o shake entre treino valer a pena. A cor disso aqui. Se isso aqui não for bom, não é? Parece ruim, né? Mas o gosto é pior. A mistura que eu fiz foi ruim aqui. Mais um... Aprende a ser um ninja na prática. O pessoal de casa que ama esse quadro tem que fazer o que, ninja? Antes de começar esse vídeo. Mano, primeira coisa. Se vocês gostam do conteúdo que a gente coloca aqui, clica no like. Deixa seu comentário positivo pra gente poder saber também o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E compartilha com os amigos também. Não faz mal pra ninguém, né, Braguinho? Não faz mal não. Só ajuda. É isso. Então vamos. O que o pessoal não inteligencia muito quando a gente vai fazer o aquecimento é lembrar de fazer o alongamento, né? Só que também faça o alongamento das partes superiores. Não é só porque você vai treinar a perna que você vai alongar só embaixo. Por exemplo, ontem treinei muito intenso o peito também. Não sei se você chegou a ver. Então como a gente trabalha muito, fica meio travado, depois fazer um agachamento, por exemplo, pra poder segurar a barra vai ser um problema. Então solta os ombros, solta tudo que precisa ser solto, tá? Eu vejo algumas pessoas que falam que gostam de aquecer, né, pro treino de quadríceps, pelo posterior. Como que você vê isso? A pessoa que aquece a extensora e no posterior. Na flexora, né? Por exemplo. Porque quando você joga aquele pump, né? Quem falava muito isso era o John Medos. Falecido John Medos. Você dá aquele pump, você forma como se fosse um colchão, né? O posterior ele fica tampado, fofo. Então quando você faz os agachamentos, você consegue sentar bem, né? Ele encosta na panturrilha. Você dá aquela... Como se fosse aliviada na descida. Sabe? Ele ajuda a fazer a transferência de direção. Quando você tá descendo, pra poder fazer a subida. Senta no posterior e sobe. É uma técnica boa, válida. Mas como eu treinei muito intenso também, quinta-feira posterior, hoje já de manhã, eu dou uma mexida. Eu senti que ele já tá querendo dar cãibra. Então eu não vou mexer muito nele. Tá aí. Vou aquecer o que eu preciso mesmo. E é aquilo. Tô fazendo uma série de aquecimento aqui na extensora. E cada sériezinha de aquecimento, eu vou sentindo que eu preciso mexer mais. Falei, pô, já tô vendo que eu tenho que soltar um pouco mais os quadríceps. Sem pressa. Quando começar o treino, você tem que estar preparado. Pra não ter que parar no meio pra se corrigir. Corrige agora. Arruma tudo, ajusta, prepara o motor. Pra poder arrebentar. Não sei, mas se eu conhecesse essa pessoa, eu ia agradecer tanto, cara. Ficou perfeito. Do jeito que eu gosto. Ficou ótimo, do jeito que eu deixei. Ficou bom. Você viu como ainda a minha pegada tá quase escapando? Então é um sinal que eu tenho que alongar mais o peito. É isso que eu fico falando do filme. Vai fazendo a série de aquecimento, vai sentindo. Beleza, tem que soltar o peito. Aí eu venho aqui e solto o peito. Ninguém tem algum motivo pra você começar pelo agachamento e não por um rack, por exemplo? Um leg pressionário. É sempre interessante você colocar com o exercício de maior dificuldade primeiro, né? Então, por exemplo, um rack, um leg, a estabilização dele é muito mais fácil. Então exige muito menos energia, muito menos concentração. Pô, cheguei na academia agora, fiz minhas refeições, vim mentalizando, como eu disse desde ontem à noite. Eu tô muito mais concentrado agora. É muito mais fácil você virar a chave, né? Entrar no seu mundo. Então, sempre os exercícios que você tem maior dificuldade, te exigem mais, deixa ele pro começo. Viu que a pegada foi melhor, hein? Tá, aos poucos tá lá entrando. Isso, começa aí cada vez mais. E, pessoal, observador, que vê que eu faço essas pausas embaixo, ela é o mesmo esquema. Toda vez que eu faço uma pausa, é um alongamento forçado com carga. Eu relaxo a perna, que deixa o peso alongar meu tornozelo, alongar meu quadríceps, meu glúteo, mantendo a postura. Aí eu subo, como se eu estivesse aquecendo e alongando ao mesmo tempo. Não é pra qualquer um esse tipo de alongamento, mas você sabe o que tá fazendo, que é muito bom. Em quantos anos você começou a fazer agachamento? Você lembra? Tô velho, hein? Fazer essas perguntas, eu lembro. Mano, eu acho que com uns 17, 16, 17, eu comecei a ver os body fazendo, né? Na primeira academia que eu treinei, assim, até tinha aquela barrinha de agachamento que parece um cabo de vassoura, sabe? De ferro. Aí você nunca vê os marombeiros fazendo. Depois que eu fui pra uma academia maior, eu comecei a ver o pessoalzinho aparecer um ou outro bodybuilder, atleta. Aí eu vi eles agachando, aí eu falei, nossa, parece difícil. Quero fazer. Quero fazer. É difícil, eu quero. Quero fazer. Basicamente isso. Eu gosto muito, tipo, de... Quando eu vejo um exercício muito complexo, eu sempre quero fazer. Eu falo, pô, isso aqui é muito difícil, é muito desgastante, difícil colocar carga, exige muito. Então eu quero ficar bom nele. Porque o resto fica fácil. Você consegue brigar na subida com agachamento, você briga na subida com leg fácil. Você briga na subida com hack, de boa. O pessoal fica olhando meus vídeos de hack, né? Fica, nossa, caralho, que foda, não sei o quê. É aqui, ó. O segredo tá aqui. Na base, né? Na base. Na base. Sim, porque eu ainda tô fazendo as repetições com pausa, né? Ainda tô me alongando com essa carga. É... E eu não quero desgastar porque tá por vir, né? Como vai ser um treino de baixa repetição, alta intensidade, nesse exercício em específico, a gente tem que poupar o máximo de energia que puder. Então eu faço, tipo, minhas duas repetições só pra sentir a carga, me acostumar, travar a postura, ver se tá tudo certo. Guardo, tomo um gole do intra-treino, descanso um pouquinho, vou mentalizando o próximo. Assim por diante. Até eu chegar na minha carga de trabalho. Hoje o seu objetivo é na última série, mais ou menos, quanto de quilo pra rap você já pensa nisso ou não? Hoje não, porque faz tempo que eu não agacho pra saber, tipo, qual que é a carga dessa faixa de repetições. E é aquilo, quando você tira um exercício do seu protocolo, por mais que você fale, ah, mas eu fazia... Não, você fazia, agora você não sabe. Tem que recalcular a carga pro trabalho. Então, semana passada eu fiz, só que eu fiz com reserva bastante. Hoje eu quero fazer um pouco mais intenso, sem reserva. Então ainda tenho que ir recalculando. Eu sei que é mais do que semana passada, só isso. Pode ver assim, quando começa a ficar difícil, eu sei que cabem mais umas duas anilhas. Porque eu ainda tenho a joelheira pra colocar. E quando eu coloco a joelheira, aí eu sinto mais seguro, eu consigo controlar bem o movimento. E é tipo o nitro do carro, sabe? Começou a ficar difícil agora, ó, com cinco patas. Agora começou, ó, sua, hein? É isso. Agora que você começou a ficar uma furadinha... Olha essa dica, Daniel, é que você não fez com essa aqui, ó. Você prende a calça mulher e isso, você puxa aqui a calça pra ela não subir, né? Acho uma pontinha dela. Traz aqui pro calcanhar, piso. E aí você puxa. E aí você vai. 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 Qual que é a sensação que eu posso fazer com um peso desse aí? Mais um dia, mais um dia normal. Sem eco, sem nada. Ficou legal, o que você acha? Não, pede pra ele fazer mais uma. Essa não ficou boa, faz mais uma. Essa não deu hack. Vira a barra contrária ali que eu faço. Falei que no primeiro dia a barra aguentou bem. Segundo dia, o que você acha? Eu acho que esses 10kg a mais que ele colocou, esses 320kg foi o problema. 310kg entortou, mas botou 320kg deu problema. Mano, juro, acho que agora não vai ter como usar mais. Ah, dá. Dá pra usar? Dá. Deixa eu virar o contrário. Desentorte. 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 É isso. Agachamento finalizado. Agora o treino começa, né? Agora começou o treino. Agora começa o treino. Então só no primeiro exercício, a gente faz as feeders, né? Tipo, em grande volume. Ali, quando me preparei, já comecei a treinar. Nossa, ficou feio. Tá torto mesmo. Deixa a sua marca registrada. Quando você vai pro segundo exercício em diante, aí um feeder no máximo. Dois, estourando. Mas só se achar que precisa muito. Ah, mano articular, mano. Mas um feeder só tá ótimo. Fiz um aqui só pra sentir um pouquinho o movimento, que ele já é diferente. Poder me encaixar bem na máquina. Já vou colocar a carga de trabalho. Vamos embora. Aqui mais ou menos quantos trabalhos você vai fazer? Ah, carga de tijolinho. Vou zerar e a gente faz até a falha. Tem problema. Vou pegar o jimpin também, que aqui tem. Colocar uma plaquinha de 25 também. Mano, deixa eu mostrar pra o rapaziada de casa como é que trouxe a nuca. O pessoal acha que é brincadeira, mano. Olha isso aqui. O cara agachou até arrancar a pele, tá ligado? Arranquei o couro. Arranquei o couro. Mas essa é a essência, né? Tem nada muito pesado. Acho que o pessoal... Faz parte, não tem jeito. Raspa na canela. É. E na hora você nem sente isso aqui. Dois dias tá bom já. Dois dias tá bom. Ou você pode usar uma almofadinha. O que que você fez com a almofadia, né? Ah, eu fiz o uso correto dela. Eu joguei do outro lado da sala. Não aguenta agachar olhando pra essa almofada. É, velho. É demais. Ó. O que foi? Arranquei o tábado. Fim. O que foi? Tomei. É. Oof! 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 Então tava falando que, adutor você não pode deixar pra lá. Ele dá um volume legal na perna, sabe? Eu comecei a fazer, umas duas, três vezes por semana, Melhora muito. Sem contar que também melhora a consciência da ativação quando você faz tudo que for posterior de coxa. Então, tipo, você tá na mesa flexora, você ativar o adutor Não ficar empinando a bunda a cada repetição Dá uma diferença grande, você consegue isolar bem a musculatura E aí já melhora por inteiro Melhorando o adutor, você melhora o posterior Você melhora o posterior, você melhora a panturrilha Um músculo puxa o outro, sabe? Consciência corporal é um todo E por mais que a gente treine a musculatura isolada Não, vou lá treinar peito hoje Nunca é só peito Você sempre tem um estabilizador envolvido Alguma musculatura acessória Então, lembra que o corpo é uma unidade Não é um Megazord desmontável Então, essa aqui é uma máquina que a gente tem de flexão nórdica É muito difícil ter em academia, mas eu sempre gostei de fazer Dá pra você adaptar ela naquele espaldário que o pessoal só fica se alongando Ninguém usa pra nada Fazer com band, você amarra um band no espaldário Pra poder começar com um pouquinho de carga reduzida Te ajudar na subida E depois você vai evoluindo até fazer sem band A gente tem de atriz até com peso abraçado, tá? Assim que eu começar o exercício já vão conseguir dar um associado Eu já gravei você fazendo até em pulei de costas Verdade A gente fez Coloca os joelhos juntos no banquinho da polia Só que aí a coxa fica grande e não cabe dentro Ninja sendo ninja Mas é uma máquina diferenciada mesmo Diferenciada, eu gosto demais Tem mais conforto pra trabalhar somente com o estudo E tem um pegadorzinho ali Às vezes o pessoal acha que não tem segurança Mas nossa, é muito segura Tem um pegadorzinho que você consegue até fazer um auto auxílio Se você precisar Vamos fazer Falar pouco Lembra de encaixar o pé aqui atrás, tá? Lembra de encaixar o pé aqui atrás Fazer assim Só vai Se você fizer sem o pé encaixado Lembra de salvar E mandar pra mim no direto Então aqui, ó Lembra sempre de não jogar a bundinha pra trás pra subir Não vai jogar o quadril pra trás O quadril encaixado, bunda pra dentro E vai subir aqui, ó Com a força do posterior mesmo Tá? Pô, tô no começo, ninja Ainda não tenho força Ajuda na subida Ajuda na subida Tá? O básico Só exercícios básicos aí Dei uma firulada um pouquinho só com a flexão nórdica Que o pessoal não conhece muito Mas dá pra você fazer em qualquer academia Se tiver um espaldário Geralmente toda academia tem Você já consegue fazer Básico Progressão de carga Vocês já conhecem do que funciona realmente Técnica é legal? É legal Fazer um rest to pause Um cluster Alguma coisinha assim Ok, é muito bom Mas primeiro você tem que ter a base no lugar O básico é isso Progressão de carga Técnica Amplitude Alongamento Saber trabalhar Nos seus limites Saber Realmente Onde é o seu limite E ir até ele toda vez Gostou, Braguinha? Gostei, cara Gostei Mas sabe do que o público quer gostar mais? O que? Se você desce Uma dica Para a galera Que não faz o agachamento livre Do agachamento Começar a fazer aí Para a pessoa que se inspira No seu trabalho de agachamento Tem uma técnica muito legal Que o pessoal do Power usa muito Que é o Box Squat Que a gente chama Ele é um agachamento Que a gente senta e levanta Vou dar um exemplo aqui no Smith Para a gente Então Imagina aqui Eu preparo a minha barra do Smith Para poder fazer o meu agachamento Só que é aquilo Geralmente quando a gente está fazendo Principalmente no começo Quando a gente vai chegando perto da falha A gente perde a forma do movimento Muito cedo No começo Então Para você conseguir manter sempre o mesmo amplitude Sempre chegar ali Depois dos 90 graus É interessante que a gente use um Box Que é uma caixa Então você pode usar Até o banquinho da academia mesmo Vou colocar aqui Entre as minhas pernas mesmo Vou me posicionar Saquei a barra Esquece que o banquinho está lá Vou fazer o agachamento Toquei Subi Aí vai chegar naquele momento Que estiver com carga Você vai estar desesperado Pô Eu vou querer subir Não Mas não tocou Tem que descer Toquei Subi Beleza O que pode ser feito também É o sentar e levantar Chegar Sentar E iniciar um novo movimento de subida É um pouco mais difícil Porque você perde a força elástica Mas é aquilo Te promove muito mais segurança Principalmente para você que está começando Então A única coisa que você tem que se preocupar Também no Box Squat É em não sentar Que nem o pai cansado Chega na poltrona de casa Tá Você não pode sacar a barra E fazer isso aqui Porque você tem que lembrar Que existem duas forças aqui na jogada De baixo para cima Que é o banco Quando você senta forte E de cima para baixo Que é o peso nas suas costas Então você imagina O que acontece com a sua espinha Quando essas duas forças Se encontram Tá Essa compressão da coluna Não é legal Então o que você tem que fazer Por mais que você vai fazer Sentando no banco Você vai controlar A descida Tá bom? Sempre controle É isso É mais um episódio Do Aprenda Ser Unígia Na Prática Aprenda Ser Unígia Galera tem que metralhar no like Quantos likes merece esse vídeo? Merece uns Mil likezinhos? Ó O último vídeo seu eu olhei Deu 6.600 likes Jura? Tem que superar esse vídeo Nossa, vocês são demais Pô, que da hora Então, 8 8 mil 8, 8K É um bom número Bom número É isso, então Tamo junto Tamo junto Frente Até a próxima Oss